se eu acho possível que o Netanyahu declare vitória eu faria isso se eu fosse ele declare vitória e vou embora eu faria isso era a melhor oportunidade que é o que o Obama deveria ter feito quando matou Osama Bin Laden ficaram mais 10 anos lá amassando barro ele deveria fazer isso aí comandante todo dia me ora o transporte público se eu acho possível que pode ter um atentado a segurança vai ser foda eu avisei várias da guerra na Ucrânia como nascem esses grupos nessa revolta nasce da revolta hoje agora já fabricou um monte se tinha 17 vai ter uns 20, 25 se tinha 17 vai ter uns 20, 25 é a vida né cara a gente tem que olhar é João mas é a possibilidade o Hamas não confirmou mas a possibilidade é alta possibilidade é alta isso aí vamos aguardar também 3 e ывando